E galera, hoje a gente vai estar utilizando o novo código que saiu por tempo limitado aí do novo baú mythical, tá? Que vai estar dando aí uma fruta permanente aleatória pra gente, galera. E hoje a gente vai estar utilizando esse código e a gente tem que utilizar ele o mais rápido possível, porque ele pode estar expirando a qualquer momento, beleza? Então vamos que vamos, galera. Eu já entrei aqui nessa continha nobre, sabe por quê? Porque eu peguei e eu fiz uma coisa muito errada aqui. Eu peguei essa fruta aqui do giro, aqui no giro, né? Aqui nos ioles. E eu estava com a fruta da dogue, galera, nessa conta. E acabou que eu acabei comendo essa fruta do giro sem querer, galera. Ó, vamos ver se eu consigo girar de novo aqui, porque já tem tempo, tá? Ó, consegui girar de novo e eu peguei uma fruta da mola agora, pra vocês verem aí o azar. Só que eu sem querer acabei comendo a fruta do giro e perdi minha dogue. Meu Deus, cara. Mas beleza, aí eu aproveitei, né? Essa conta aqui estava sem dinheiro, sem belly. E também estava sem ossos, galera, ó. Sem ossos aqui, ó. Agora eu estou com o máximo, né, que é 5 mil. Não pode passar de 5 mil ossos. E o que é que acontece? Eu dei uma farmadinha aí pra me girar aqui, pra me ver se eu recupero minha dogue, galera. Será que eu vou conseguir? Mas calma lá, galera, ó. Nesse vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo um sorteio de simplesmente... Se liga só nisso, tá? Seis budas. Seis budas. Vou estar fazendo sorteio de uma fruta do relâmpago e também de uma fruta do som. Vocês duvidam? Então assista esse vídeo até o final, pra vocês saberem como é que você vai participar de todas essas frutas, beleza? Olha só, galera, ó. Seis budas, tá? É muita coisa, cara. Belezinha? Ó, só nessa continha aqui, eu tô com... Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tô com um andragon e uma buda, tá? E uma buda não, e uma massa. E também uma portal. Mas as budas tá na minha outra conta ali, que já já eu vou estar mostrando pra vocês. Só que antes da gente estar utilizando esse código aí, galera, vamos testar a nossa sorte aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar a dogue pra nós estar comendo aqui de novo nessa continha, galera. Tomara que a gente consiga, beleza? Então já vou vir aqui e já vou ativar meu autocliquezinho pra ver se eu consigo pegar aqui uma fruta mítica, galera. Se eu pegasse a Leopard também já tava de bom tamanho. Mas vamos lá, galera. Vamos girar aqui e vamos ver o que é que vai vir, beleza? Só bora, galera. Só bora. E não esquece de deixar aquele likezão aí. Compartilha o vídeo pros seus amigos pra ele não perder esse sorteio de fruta. E também, galera, aí, ó, se inscreva se você não for inscrito, tá? Você só vai participar dos sorteios se você tiver inscrito. Opa, galera, já peguei uma fruta aqui da Light, beleza? Ó, já peguei uma fruta da Luz. Ou seja, aí, parece que vai vir alguma coisa interessante aqui nesse giro. Então, só vamos, só vamos. Vamos terminar aqui, ó. Ainda tenho 10 giros, galera. Ainda tenho 10 giros, ou seja, Tenho 10 chances de pegar uma fruta, né? Só que a chance é muito pouca. Mas posso ser que esteja vindo aí uma fruta muito, muito rara. Então, só bora, ó. Vamos, vamos. Dropa a fruta aí, cara. Gira uma fruta aí, doido. Vamos, vamos, vamos. Nossa, galera. Pelo jeito não vai vir fruta, não, hein? Ó, tenho mais 6 giros ainda. Agora tenho só mais 5. Beleza, ó. Bora, galera. Vem fruta, cara. Só vem 2 XP, ó. Já tem 50 minutos ali, ó. Nossa Senhora, é muito XP, cara. Mas vamos que vamos. E... Acabou o giro? Acabou, galera. Ah, ainda tem mais outro. Ainda tem mais um, galera. Ainda tem mais um. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Vem, toma. Ah, galera. Não peguei nada. Meu Deus. Só peguei aqui uma frutinha da Light. Deixa eu ver se eu consigo armazenar essa fruta aqui, ó. É, não consegui armazenar. Então, vou soltar aqui nessa minha outra continha aqui. Beleza, soltei. Tá? E agora, galera, eu vou entrar pra outra conta, cara, ó. Vou ter que entrar pra outra conta aqui, ó. Essa continha aqui. Tão vendo essa continha aqui, galera, ó? Essa daqui é a minha conta mais braba aqui. E a minha conta que tem, é, minhas Game Pass, minhas frutas. Tá tudo aqui, cara. Então, vamos lá, ó. Ó, tô com sete Buda nessa conta aqui. Também tô com três frutas do som. E, 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 seis mamutes, galera. Eu consegui essas seis mamutes aí, fiz algumas trades, comprei algumas coisas aí. Fiz algumas, algumas coisas aqui no jogo que eu consegui essas mamutes, beleza? E já, já a gente vai tá utilizando também o código pra tá pegando frutas míticas. Frutas míticas ou frutas normais. É aleatório, né, galera? Permanente, beleza? Mas calma lá. Ah, e também a gente vai tá utilizando todos os códigos aqui do Bloxfut. E eu já vi ali que tem um baúzão ali pretão, bonitão, pra gente tá ali tentando pegar uma fruta aqui, ó. Vamos que vamos, vamos pegar ele aqui rapidão. Vem, vem, só vem NPCzinho. Já vamos destruir esse NPCzinho aqui rapidão. Vamos, 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 vamos. Eu quero pegar uma fruta boa, galera. Eita, cadê o outro? É três, não é? Ué, ah, não, já foi? Nossa, galera, enfim, deu que eu peguei só ossos. Mas beleza, galera. Sabe o que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Vamos rapidão aqui buscar essa fruta aqui, galera. Que eu quero ver o que é que tem aqui, galera. Será que é uma fruta interessante? Então só bora, deixa eu vir aqui rapidão. E ela vai tá aqui pela distância, vai tá aqui. Então só bora, tá aqui pertinho. Vamos vir pra cá, então. Beleza, galera, ó. Vamos vir pra cá. Já tão por aqui. Agora é só ver aqui a localização, ó. Parece que tá pra esse lado. Isso, galera, parece que tá pra esse lado. Então vamos tá utilizando alguns poderzinhos aqui pra gente chegar mais rápido. E tá por aqui, ó. Vou ter que descer, né? Senão eu não vou conseguir ver a fruta aqui embaixo. Beleza, tá pra esse lado aqui. É, tá pra esse lado aqui, galera. Só bora. Ok, já vim aqui, galera, ó. Eita, galera, o que é isso aqui? Uxi. Galera, olha só pra isso, cara. Qual será a fruta do notificador aqui? Galera, eu tenho um desafio pra vocês, cara, ó. Eu duvido alguém acertar qual é a fruta dessas aqui que é a fruta do notificador de fruta. Duvido que vocês acertarem aí. Comentem aí, eu quero ver quem é que vai acertar, tá? Comentem aí qual é a fruta dessas aqui que é a fruta aqui desse notificador de fruta aqui que acabou de respawnar. O que é que vocês comentem aí? Vamos lá, vou dar três segundos pra vocês comentarem. Um, dois, três. Pronto, já comentaram. Vamos lá, galera. Vamos tá pegando as frutas aqui agora e vamos ver aqui qual é a fruta do notificador de fruta, beleza? Ó, vamos lá. Vamos pegando aqui, ok? Ó, até agora nada, galera. Ó, até agora nada. Beleza? Até agora nada. E a galera é a spider. A spider, galera. Ó, essa daqui era a fruta do notificador de fruta. Comenta aí se você acertou ou não, beleza? Mas ok. Vamos voltar aqui correndo agora para o café. Porque eu também quero dar um giro aqui, galera, ó. Nos ioles, beleza? Então vamos girar aqui. Toma. E o que será que veio? Acho que eu peguei light, galera, ó. É, acho que eu peguei o falcon. Ó, peguei falcon. Acho que não tinha falcon. Acho que foi a falcon que eu peguei. Mas beleza, vamos aproveitar também. Não tem tanta fruta, galera. Você fica até perdido aqui. Não sabe nem qual fruta que você pegou. Vamos aproveitar também e vamos montar a venda aqui no The Night King pra gente tá girando aqui e tentar pegar uma fruta rara, né? Já consegui pegar o Andragon. Já consegui pegar a Buda aqui nesse The Night King. Ou seja, dá pra pegar frutas muito, muito boas. Então vamos tentar pegar uma fruta rara aqui, galera. Será que eu consigo? Só vamos, só vamos, galera, ó. E também vou estar falando já já como é que você vai participar de todos os sorteios das frutas, beleza? Porque hoje tem muita fruta pra me estar sorteando pra vocês, beleza? Então só bora, galera. Até agora eu não girei nenhuma fruta, pelo que eu tô vendo. Opa, girei uma. Girei uma fruta e não é nenhuma dessas que eu tinha. Posso ser que tenha sido uma fruta muito, muito rara aí e tá ali escondida, né? Já já a gente vai tá vendo. Vamos ver aqui se a gente pega mais alguma fruta. E depois a gente vai tá vendo se a gente pegou alguma fruta muito, muito rara. Se for uma fruta mística ou uma fruta lendária, eu vou estar sorteando pra vocês, beleza? Então vamos só esperar aqui. Vamos todo mundo torcer que venha uma frutona mística, né, cara? Já pensou de virar uma leopardo? Aí eu iria sortear pra vocês com certeza essa fruta da leopardo. Mas vamos que vamos, galera. Vamos girando aqui. Vamos ver o que é que vem. Mais 10 minutos. Olha o tanto de XP lá que eu já tenho, ó. 50 minutos de XP, galera. Só bora, ó. 51 minutos, na verdade. Beleza, peguei mais fragmento. Só bora. Peguei mais o quê? Mais dinheiro. E acabou? Ainda tem mais, galera. Eu acho que tem uns 3 giros ainda, ó. Vamos que vamos. Agora acabou. Beleza, galera. Já acabamos aqui. Já desativei o alto clique. Ó, como vocês podem ver aqui, eu não tenho nenhum giro. Mas ok. Vamos lá, qual será que foi a fruta que eu peguei aqui, galera, ó. Deixa eu ver. Falcon... Ah, peguei a Rocket. Ah, não, galera. Que azar, cara. Meu Deus do céu. Mas beleza, galera. Ó, vamos lá. Já vou falar pra vocês aqui, sorteio de uma frutinha aqui pra vocês participarem, que é a fruta do som. Beleza? Vocês querem ganhar uma fruta do som? Então você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o likezão no vídeo. Vai se inscrever se o cicado você ainda não se inscreveu. E vai comentar aí nos comentários, bem assim, ó. Sonde, Wonderline e o seu nick do Roblox. Beleza? Aí você já vai estar participando do sorteio dessa fruta do som. Beleza? Já comenta aí. Sonde, Wonderline e o seu nick do Roblox. E você já vai estar participando. E lembrando, tá, galera. Mesmo que você ganhe, se você não estiver inscrito aqui no canal e não deixar o like nos vídeos, eu não vou estar entregando. Porque é, no caso aí, a única coisa que eu peço, no caso aí, o requisito, né, pra você participar desses sorteios, é isso. Você deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Então vamos lá. Também vou estar falando pra vocês aí já o sorteio de uma frutinha da Buda. Beleza? Se você quiser participar também do sorteio de uma Buda, já comenta aí. Buda, Wonderline e o seu nick do Roblox. Assim, galera, ó. Só com um D, tá? Não precisa colocar dois, não. Comenta aí. Buda, Wonderline e aqui o seu nick do Roblox. Beleza? Já comenta aí pra você estar participando do sorteio de uma Buda e também aqui de uma fruta do som. Beleza? E é claro que vai ter mais frutas e entre outras coisas. Mas primeiro, galera, eu ainda tenho outra continha aqui, ó, que tava até aberta aqui. Eu acho que é essa. Aqui tá pro outro lado. Vamos estar pegando ela aqui, cara. E vamos estar pegando essa frutinha aqui porque eu quero armazenar, né? Eu tô precisando de frutas pra fazer trades. Nessa conta aqui também eu tenho algumas frutas interessantes, ó. Tô com cinco Dragon, Trades, Leopardo. Nossa, cara, eu tinha esquecido que eu tenho essas Leopardo aqui. Também tô com algumas frutas aqui da Mamute e tal, né? Ontem eu passei o dia todo aqui fazendo um trade em busca de fruta e eu consegui bastante, tá? Pra me sortear pra vocês depois. Beleza? Mas vamos lá. Vamos aproveitar aqui também e vamos estar dando um giro aqui pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante. Fruta da escuridão. Já vou armazenar. Opa, os ioles. Beleza. Aqui, ó. Já vou armazenar essa frutinha. Ok? Pronto. E também vou dar uma aproveitada que eu já tô aqui e vou olhar se tem alguma coisa interessante aqui nessa loja, galera, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui o que aqui temos. Areia. Opa. Borracha. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer. Nada, galera. Meu Deus. Ih, não tem nada aqui na loja. Ok, né? Fazer esse o quê? Vamos aproveitar também e vamos dar um outro giro aqui no The Ad King, galera. Será que eu vou pegar alguma coisa interessante? Tomara, né, cara? Eu tô passando o dia todo girando aqui nesse The Ad King. Eu passo o dia todo farmando ossos, fazendo um trade, em busca aqui de ossos e tento farmar mais contas aqui pra tá girando aqui no The Ad King e tentando pegar frutas mais raras, né? Aí, ó. Muitas frutas. Sempre tentando pegar frutas aqui, né? Aproveitando o máximo do evento, beleza? Então, comente aí se você tá aproveitando o máximo desse evento também. Se você tá farmando frutas, se você tá farmando aí, num caso, pra tá conseguindo ossos, comenta aí nos comentários que eu quero tá sabendo. Eita, galera. Até agora não peguei nenhuma fruta. Já girei 10 vezes, eu acho. Meu Deus. Vamos que vamos, cara. Vamos lá. Vamos girando aqui que eu tô doido pra ver se eu vou conseguir pegar uma fruta mítica. Opa! Uma fruta da Light. Outra, né? Eu acabei de armazenar uma. Vamos que vamos. Será que eu vou pegar mais alguma fruta aqui ainda? Só vamos, galera. Vamos girando aqui. Tomara que vem uma fruta mítica. Cara, é muito difícil de ver uma fruta mítica. Mas, quando vem, só vem as bravas. Só vem as boas. Dog, vem Dragon, galera. Vem, nossa senhora. Tomara que venha. Nem que seja a gravidade, cara. Por favor. Mas vamos que vamos. Vamos girando aqui. Já estamos quase terminando os giros aqui. Acho que só tem mais um giro. Beleza. Vamos ver o que é que vem aqui nesse último giro. E... É, galera. Como vocês podem ver, mais 10 minutinhos em 2XXP. E acabou aqui todos os meus giros. Beleza, cara? Meu Deus, cara. Eu pensei que ele estava doido para pegar uma fruta rara aqui. Mas vamos armazenar isso daqui. E agora, galera. É o seguinte, cara. No meu vídeo de ontem, eu falei que ia sortear 3 budas, uma sonde e também uma fruta do relâmpago. Foi no meu vídeo antes de ontem, eu acho, tá? Só que o que acontece? Eu já sorteei aqui, ó. Já sorteei. Tá aqui, tá? Tá aqui. E tá aqui, ó. Todos os 5 ganhadores, beleza? Esse maninho aqui ganhou a fruta do relâmpago. Aqui, ó. Esse Robicinho. Tá? Ele ganhou a fruta do relâmpago. Esse outro maninho aqui ganhou uma buda. Todos eles comentaram do jeito que eu pedi, tá? Ó. Buda, o underline. Aí, esse outro aqui comentou Buda 3, o underline, né? O outro aqui, ó. Comentou Buda 5, o underline. E o outro aqui comentou Sondi Welcome, né? Que é o nick dele aqui, ó. Tá? Esses foram os 5 ganhadores aí das 5 frutas que eu falei que ia sortear nos meus vídeos anteriores. Vou deixar essas páginas abertas aí, porque eu já já vou estar adicionando eles. E lembrando, ele tem 7 dias pra estar reivindicando o prêmio. Beleza, galera? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra cá, ó. Vou voltar pra cá. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu tô com muita, galera, ó. Muita, muita Doug aqui em estoque. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar trocar uma fruta dessa da Doug por 3 Buda pra me sortear pra vocês. Será que eu consigo? Vamos ter que ir lá no Discord, lá do Broxfrut, pra estar tentando fazer essa trade aí com alguém. E depois a gente vai estar aí falando pra vocês como vocês vão participar. Se eu conseguir, né? Como é que vocês vão participar do sorteio dessas 3 Budas, né? Já falei como você vai participar do sorteio de uma Buda e de uma Fruta do Som. E ainda vai ter um sorteio de mais 3 Budas. E ainda vou estar utilizando todos os códigos. E ainda a gente vai estar utilizando o novo código aí, né? Por tempo limitado de estar pegando aí. E, no caso, você vai ganhar um baú mítico de frutas permanentes. Uma fruta aleatória, beleza? Mas vamos que vamos. Vamos logo lá no Discord correndo pra gente fazer essa trade. E, galera, se liga só. Eu fiz a postagem lá no Discord, né? Lá do Bloxfrut. E várias pessoas me mandaram mensagens na DM querendo fazer a trade, né? Aí é só o que que acontece, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, aí esse maninho mandou mensagem que... Aqui, ó. Ei, duas Budas e Sonde por isso. Não é pela Dog. Aí eu falei, ok. Aí ele falou bem assim, ó. Que não tinha... Ah, esqueci que não tinha Sonde, ele falou. Aí ele falou aqui, ó. É duas Budas por Dog. Porque é porra Dog, né? Aí eu falei, no. Aí ele falou aqui, ó. Não, a gente tava brincando. Eu tava só brincando. Ele falou. A ideia dele era tentar trocar as duas Budas pela Dog, né? Se eu aceitasse. Mas é claro que eu não aceitei. Ou seja, ele tentou aí ser um pouco esperto. Mas só que, como vocês podem ver aqui, mandei um link pra ele. E tô esperando ele lá no servidor. Não sei nem se ele entrou ainda. Mas beleza, ó. Outras pessoas aqui, ó. Aqui, a solicitação de mensagem. Me mandaram aqui, ó. Duas Budas e uma... Aqui é mais ADD. Que é adicionar outras frutas. Outro maninho aqui. Shadow, Buda e Rumble. Portal. Nossa, esse aqui mandou bem, ó. Uma Buda, duas Shadow. Ou uma Buda, uma Rumble e uma Portal. É, também pra mim não seria viável. Esse aqui também comentou algumas coisas. Mas vamos lá. Vamos ver se ele já entrou aqui no servidor esse maninho. Beleza. Até agora nada. Ele deve estar lá no Cia 3, tá? Que eu pedi pra ele vir aqui pro Cia 2. E agora é só esperar ele estar entrando aqui. Bom, galera. Ele falou aqui que estava com a internet meio que ruim. Então eu acabei que... Eu pedi pra ele entrar no Cia 2. Mas eu vim aqui até o Cia 3, né? Pra adiantar aqui. Então vamos que vamos. Já sentei aqui. É só ele sentar. Nossa, ele tem raça V4. Vai que brabo, hein? Mas beleza. Vamos lá aqui, ó. Uma Buda, duas Buda e uma Sonde. Beleza. E o que que acontece, galera? Eu falei que ia só tirar 3 Buda. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu mandar aqui a Dog logo. Cadê aqui, ó. Fruta da massa. Beleza. Pronto. Vamos aceitar. Ó. O que que acontece? Eu ia só tirar 3 Budas, né? Eu ia trocar essa massa por 3 Buda pra me só tirar e tudo mais. Mas eu... O que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo o seguinte, então. Eu vou estar sorteando essas duas Budas. E vou deixar essa fruta do som pra me sortear no vídeo de amanhã. Beleza? Ou seja, já que eu já vou sortear uma fruta da Buda. Nesse vídeo de hoje aqui vai ter um sorteio de 3 frutas da Buda. Pra vocês participarem. E também de uma fruta do som. Então, vamos lá, galera. Ou seja, de 4 frutas. Pra você participar do sorteio dessas outras duas Budas aqui. A outra eu pedi pra vocês comentarem Buda, né? Essa daqui vocês vão comentar Buda 1. Tá? Só isso, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vocês vão aí nos comentários e comentam. Buda, ó. Buda 1, tá? E você vai estar participando do sorteio dessas duas Budas, beleza? Então, já comenta aí. Ah, Buda 1, né? Lembrando, o underline e o seu nick do Roblox. Pra eu saber aí, caso você ganhe, quem é o ganhador. Beleza? Já comenta aí. Buda 1, o underline e o seu nick do Roblox na frente. Pra me estar adicionando você, caso você ganhe. Beleza? E eu vou estar sorteando aí, no caso, 3 Budas e uma fruta do som nesse vídeo. E agora, galera, vamos aí para o novo código aí, tá? Que pode estar inspirando a qualquer momento. É o código aí de baú mítico. Que pode estar dropando aí uma fruta. No caso aí, uma frutona permanente, galera. Beleza? Então, vamos lá. Só que ele já pode estar inspirado. Porque esse código aí, ele é um código que ia ficar poucas horas aí online, né? Que eles falaram lá no Discord. Mas vamos ver aí, cara. O código era esse daqui, tá? Então, vamos lá, ó. Ó, heap. Aí você vem aqui, heap, tá? O underline. Você coloca heap. Aí depois aqui, o underline. E na frente, você coloca chest, tá? Que é baú em inglês. Chest. Aí você coloca free. Beleza? Já coloca aí. O código é esse aqui, galera. Agora vamos estar aqui, ó. Ver se está funcionando. Beleza? Então, vamos clicar aqui. Eita, galera. Como vocês podem ver aí, o código aqui já está inspirado. Não está mais funcionando. Ele falou que o código ia ficar algumas horas só aí. Eu acho que já inspirou. Ou talvez aí, teria quantidade de pessoas que já estavam utilizando esses códigos aí. Então, ele já inspirou. Já que o BloxFood já tem muito play. Então, os códigos inspiram rápido. Se caso for um código aí, por quantidade de play. Ou um código aí, que expire por tempo, né? Muito, muito rápido, né? Beleza? Mas vamos lá. Vamos aproveitar, então, agora. E vamos estar fazendo o seguinte. Vamos estar utilizando todos os códigos aqui do jogo, tá? Então, vamos estar entrando em uma quantia noob. E vamos lá, galera. Caso você não utilizou algum código aí, ou você já utilizou todos os códigos, não precisa assistir. Já se você ainda não utilizou os códigos, todos os códigos aí do jogo, assista o vídeo aí. Que eu vou estar utilizando todos os códigos atualizados aqui do jogo, beleza? Então, vamos entrar na quantia noob para estar utilizando esses códigos. Pronto, galera. Já estamos aqui na nossa quantia noob. Então, agora vamos que vamos estar utilizando o mais rápido possível aí esses códigos. Para vocês já estarem ganhando seus reembolsos aí de status, seus XP Boost, seus dinheiros, né? Vai ter tudo aqui desse vídeo, belezinha? Então, já utiliza esse primeiro código, que é o Tigrit Ace, tá? Já utiliza aí. Já ganhei 20 minutinhos de XP Boost. Vamos para o próximo código. Já utiliza esse código aqui, que é o Tantai Gaming, beleza? Vamos para o próximo código aí. Então, já utiliza esse código, que é o Sub2UncleKizaru, tá? Mais um código aí, um ponto de reembolso de status. Vamos que vamos aí, então, para o próximo código. Já utiliza aí, galera, esse código, que é o Sub2NuberMaster123. Funcionou aí. Ganhamos mais 20 minutos de XP Boost. Vamos para o próximo código aqui. Beleza. Já peguei esse código. Já utiliza aí, ó. Sub2GamiRobotUnderLineReset1, tá? Beleza aí, ó. Mais dois pontinhos de reembolso de estatísticas. Vamos para o próximo código aí. Já utiliza esse código, que é o Sub2GamiRobotUnderLineXP1, tá? Ok, ó. Mais um código aí, ó. Meia hora de XP Boost. Isso deu meia hora, porque a gente estava com uma hora e a gente foi para uma hora e meia. Beleza? Vamos para o próximo código aí. Então, já utiliza aí, ó. Sub2F9999. Mais um código de XP Boost. Vamos para o próximo código, então. Já utiliza aí, galera, ó. Esse código aqui, que é o Sub2DiGlock. Tá? Mais um código de XP Boost. Vamos para outro código aqui. Então, já utiliza esse código, que é o Sub2CapitãMaui. Beleza? Vamos para o próximo código aí. Então, já utiliza aí esse código, que é o StarRateMine. Tá aí, mais 20 minutos de XP Boost. Vamos para o próximo código, galera. Já utiliza esse código, que é o StarCodeU. Tá? Vamos para o próximo, então. Já utiliza aí também, galera, esse código, que é o Magic Boost. Beleza? Vamos para mais um código aqui, galera. De XP, né? Provavelmente. Então, já utiliza aí KitGaming. Mais 20 minutos de XP Boost. Outro código aqui. Então, já utiliza também JCWK. Ok, galera? Ó, já temos 4 horas e 10 minutos de XP. Agora, galera, vamos para esse próximo código aí. Já utiliza aí, ó. Food10UnderlineV2. Que é um código de Belly, como vocês podem ver aí. Vamos para o próximo código aí. Já utiliza também, galera, esse código aqui, que é o Food10, tá? Beleza? Vamos para o próximo código aí, que é um código de dinheiro, tá? E, ó. Como vocês podem ver, ganha um de Belly. Utilizem esse código aqui, que é o AnyWonderlineIsWonderlinePro. Mais um código de XP Boost. Vamos para outro código aqui. Então, já utilize aí esse código que é o Chandler. Mais um código de dinheiro, só que não dá nada. Beleza? Vamos para o próximo código, então. Já utiliza esse código que é o Blux, tá? Aqui, ó. Mais um código de XP Boost. Vamos para um código aqui, galera, que dizem, né? Um inscrito me comentou uma vez, que se você utilizar esse código aqui, Big News, no Cia2, você ganha um título. Mas, eu acredito que seja mentira, galera. Porque esse código aqui, ele funciona, mas não dá nada. Mas testem aí no Cia2, tá? Caso você ainda não utilizou. Belezinha? Aqui, ó. Ah, já utilizei esse. Vamos para o próximo, então. Deixa eu pegar aqui, galera. Beleza. Já peguei, já utiliza aí, ó. Ashiori. Mais um código, ó. 5 horas e 10 minutos de XP. Vamos para o próximo código, então, galera, ó. Já utilizem aí esse código, que é o Sub2Oficial Nubie. Mais 20 minutos de XP. Agora, galera, vamos para o próximo código aqui, que é esse daqui, ó. Aqui, ó. Secret Underline Admin. Tá? Mais um código. E outro código aqui, que é o último código, né? O último código que serve aqui no jogo, que é Kit Underline Reset. Que vai estar te dando mais um ponto de reembolso de estatísticas. Beleza? Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.